Oi, oi, oi. Hoje é terça-feira, hoje é dia 15 de março. Já estamos na metade do ano praticamente, quem não tirou os efeitos de Natal nem tira. Já está aí o final de ano de novo, Natal. Estou brincando, mas é verdade mesmo. É assim, eu sempre digo, o que é isso aqui? Os anos passam voando, não é verdade? Então, hoje estamos aqui, mais uma vez, com o apoio cultural de Color Graph, gráfica editora, na rua Managua 586 em Novo Hamburgo. O telefone da Color Graph é 3586 3700. E também o apoio cultural de EDS Contabilidade. Fica na rua Joaquim Pedro Soares, número 1099. O telefone da EDS Contabilidade é 3594 2630. Daqui um pouquinho, nós já vamos ouvir música bonita, porque hoje, novamente, a pedido dos inúmeros fãs dessa dupla maravilhosa que está aí hoje, e a pedido dos telespectadores da Vale TV, no programa Vale a Pena. O programa Vale a Pena, todas as terças 21 e 15, ao vivo para todo o Vale dos Sinos, e também pela internet, aqui ó, valetvplay.com, você assiste no aplicativo do celular e também pela internet do mundo todo. Hoje, a presença, novamente, o retorno, sejam bem-vindos de volta aqui, né? TNG Duo. Que maravilha, né? A dupla que eu admiro, gosto, não sou eu, muitos gostam, né? Porque eu vi vocês tocando no litoral, Capão Novo e outros lugares no litoral, nesse verano aí todo, e eu prometi a mim mesmo, né? Depois de tomar umas oito boêmia bem geladinha, eu disse, vocês vão voltar ao nosso programa, porque o pedido é muito grande. Boa noite, gurizada. Boa noite, gurizada, boa noite. Boa noite. Tiago Weick, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E Gabriela Lanzarini, com N, né? Com N. Com N, né? TNG Edu fazem músicas diversas, autorais, inclusive, agora, né? E sejam bem-vindos, realmente, vocês são muito bons. Tempo de estrada, minha gurizada. Embora que já tinham respondido isso uma vez, mas vamos lá de novo. Estamos indo para quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos? É, então, em setembro. Três anos e meio. Em setembro a gente faz quatro anos de estrada. Shows, o mês lotado de shows sempre, né? Em tudo que é lugar, todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tiveram aonde por esses últimos dias aí? Vamos ver se lembram. Ixi, a gente mudou por Santa Catarina. Chapecó, né? Chapecó, sexta passada, sábado em Guapuré. Hoje aqui, amanhã a gente toca em São Leopoldo, né? Aproveitando. É. No 8.4, é isso? Não me recordo. Pode ser. Se você quiser conferir lá o nosso site, TNG.com. TNG.com. Qual é o telefone para contato? Tem? Tem também, é 8291-0650. Repita. 8291-0650. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Legal. E hoje no programa, nós teremos no último bloco, toda a cobertura que a gente fez lá no AB Road, bar, na sexta-feira, dia 11. A gente fez uma cobertura completa dos 36 anos dessa grande rádio, União FM 105.3, onde entrevistamos aí Serginho Moá, Duque Alain Decker e outros comunicadores famosos nessa rádio agora, está totalmente inovada. Mas agora nós vamos de música. Vamos lá? Vamos lá. O que vamos tocar? Qualquer... Tudo que... Pode ser country. Vamos lá. Eu adoro country. Eu adoro tudo que vocês toquem, inclusive country. TNG.com. Vale a pena? Sabe que eu esqueci a gaipe, a gente pôr a gaipe, mas... Não, não tem problema, nós temos tempo aqui. Legal. Vamos lá. Toca multi-instrumentista, né? Todos os dois, né? Ele é um homem-banda, né? É, um homem-banda. É boom, todas as coisas, todas as peças. Vamos lá. TNG.com. Vale a pena? TNG.com. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by. There's a better home awaiting In the sky, Lord, in the sky Will I do you? Undertaker, Undertaker Please I know For somebody You are holding me I hate to be Will the circle be unbroken? Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by There's a better home awaiting In the sky, Lord, in the sky guitar solo Amém. 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 É sucesso que o povo canta, não vale a pena. Quem é bom sempre aparece. E ao vivo, né? Muito bom. Vocês tocam realmente o cauto e para mim é uma emoção. Me arrepio aqui, estou aí perdinho. Mas tu sabe que eu tenho que contar uma piadinha, né? O Oslo estava no ônibus, né? E aí tinha uma mulher zentada e do lado tinha um lugar só no ônibus, no banco, né? E aí ele perguntou, senhora, eu posso zentar naquele lugar ali? Ela disse, pode, mas cuidado com os ovos. Aí tinha um pacotinho assim, mas tem ovos naquele pacotinho? Não, um prego, sei lá. Sucesso, Tênis Redu. Que bom ver vocês. Ou seja, você se inspiraram em alguém para tocar country, essas músicas bonitas que vocês tocam? Ou foi assim, alguém disse, isso vai? Tu é daqui do Rio Grande do Sul, do interior, né? Eu senti lá, terra do teatro. Ninguém é perfeito, né? E tu é da onde, Gabi? Eu sou Porto Alegre. Porto Alegre. Mas se acharam assim, tocando música? É via Monense. Via Monense. Um abraço para o pessoal de Via Mão. Ninguém é perfeito. Mas se encontraram aonde, assim, nas estradas da vida ou como é que foi? É, nas estradas da vida. Na música. É, na verdade a gente se conheceu através da música também, né? Mas o Tiago, ele tinha um trabalho, né? De social, né? Fazia um trabalho social. E aí com o tempo a gente começou a se conhecer. E hoje são casados. Isso. Não faça isso. Ainda não. Tô bem fatada. Ainda não, oficialmente, né? Mas que legal. Totalmente. É um papel. Que legal. É, como você falou, a gente não falou do caos, né? Na verdade, essa paixão do caos que vem, como é um almoço muito popular aqui, né? O caos americano que vai esse, mas é um ritmo muito gostoso sobre isso. Claro. A gente achou que seria bacana a gente fazer esse estilo. Porque as pessoas, apesar de não conhecer, elas acabam vivos e se sentindo bem. Sim. Então, eu acho que tem funcionado bastante a gente... Eu gosto. Eu adoro. Eu adoro. E adoro você estar com credência em outras... E a gente faz uma viagem, né? Com a gente, você vê, calma, o Bob Dylan, você entende? Na verdade, eu escuto, tipo, o meu pai escutava o Bob Dylan, a minha mãe também. Bob Dylan. A gente tem os RB lá em casa, ainda guardados. Sáma Garfunkel também. Eu me lembrei de vocês na sexta-feira, porque vocês tocam o Bob Dylan, e muito bem, por sinal. Aí, eu estou conversando com o Duca Lendecler aí na festa, no Abbey Road, e ele abria os shows do Bob Dylan. Quando o Bob Dylan vinha para o Brasil, cidadão quem, né? O Duca Lendecler, ele abriu os shows do Bob Dylan. Isso deve ser um orgulho também muito maravilhoso. Isso deve ser. É uma honra. É, e é um monstro. Duca Lendecler é uma baita música também. Eu vou aproveitar agora e sortear um CD dessa TNG Du, que é uma dupla maravilhosa. Você que coloca isso no carro, você viaja no tempo também, né? Maravilhoso o CD com 16 músicas. Quem ligar agora para o 30654429, 30654429, já ganha um CD da TNG Du, passa aqui na rua Santa Sofia, número 140, e retire esse CD maravilhoso com 16 músicas diferentes. Qualidades e, né, de diversos tipos, né, de música. Coutry, Bob Dylan, Gilberto Gil, Julieta Venegas, né? Tudo isso aí. Lily Allen, né? Maravilhoso. E aí, está aqui. Está sorteado e vamos sortear mais um no segundo bloco, né? Vamos tocar mais uma. Quero ouvir música. O povo quer ouvir música. Fazer uma em português ou uma em inglês? Ou em espanhol. Vocês que mandam aqui. Vocês é que mandam. Tocam aqui. Tudo é bom. Tá? Então vamos trazer a Roleta Venegas que tem no CD. Ah, viu? Ótimo. Espanhol lá. Sim? É? Legal. Bora lá. TNG Du, não vale a pena. Não. Eres para mim. Eres para mim. Me lo ha dicho el viento, eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose Yo sé que tienes miedo, no es un buen momento para ti Ni para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo haga todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene besos escuchó tu voz llamándome Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Ni para esto que nos viene sucediendo Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Ni para eso que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo haga todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Tu eres para mí Yo soy para ti Tu eres para mí Yo soy para ti Tu eres para mí Sucesso que o povo canta, olha ali, TNG Du, não vale a pena, bonita música, espanhola, né? Incorporou uma Shakira quase aqui, bonita demais, né? Uma música mexicana, na verdade, ela fez show aqui em Novo Hamburgo, aí eu mando duas vezes, eu acho. Julieta Venegas. Ah, essa é Julieta Venegas. Ah, Julieta Venegas. Essa música fez muito sucesso durante o veraneio, né? Que a gente tocou em Santa Catarina, tinha bastante argentino. Sim, sucesso. Lembra? E o pessoal estava tudo aqui, né? Os argentinos. Nossa Senhora, que bom. A gente vai tocar a vara do mundo espanhol, né? Sim. Nós vamos para o intervalo comercial, o Pedro já está avisando, não tire o fio a foto do sofá. E vamos lá, já voltamos aí com TNG Du e Vale a Pena. Salve galera, se agirmos lá na área, é o seguinte, fiquem ligados no programa Vale a Pena, do meu amigo Canizio. É nóis, Canizio! Come on! Come on! Legenda Adriana Zanotto